Olá, eu sou o Gustavo Caril do site Exame e este é o programa Portfólio Pulso do Mercado. Nesta semana vamos debater o desempenho das ações das siderúrgicas e mineradoras na Bolsa Brasileira. Para falar sobre o assunto, conversamos com o analista da Link Investimentos, Leonardo Alves. Confira a entrevista a seguir. Bom, Leonardo, quais são as ações de siderurgia e mineração mais atraentes neste momento? Bom, a nossa principal recomendação hoje é a Vale e CSN. A gente também está com a recomendação de alto perform, que seria a compra, para a Gerdau, que deixaria só os eminas como marca de perform, que seria um neutro, a gente não acha que ela deve superar muito o Ibovespa. Isso mostra que a gente está dando uma preferência para os produtores de minérios de ferro, como no caso da Vale e da CSN, apesar do bom momento que está vivendo a siderurgia recentemente na Bolsa. Agora a gente vê essas siderúrgicas na Bolsa Brasileira como CSN e os de Minas, sendo vistas também como mineradoras. Esses ativos de mineração dentro das siderúrgicas já estão bem avaliados pelo mercado? O mercado já passou a valorizar esses ativos. E com esse boom do minério de ferro, esses ativos estão cada vez mais valiosos. No caso da CSN, que tem uma produção já bastante grande de minério de ferro, diria que já é praticamente uma mineradora siderúrgica, já tem as duas operações bem grandes. No caso da Vale e da Minas ainda é um projeto, então ainda tem muitas incertezas relacionadas ao projeto, o que deixa provavelmente a avaliação um pouco abaixo do que a empresa gostaria. Mas o mercado, diria que hoje, avalia sim as operações de mineração das grandes siderúrgicas brasileiras. Então o Benjamin Steinbrook, presidente da CSN, não precisa mais ficar pedindo para o mercado precifiquem direito os nossos ativos de mineração. O mercado já está precificando? Os analistas com certeza, a gente tem na conta, pode não chegar no preço que ele gostaria, mas que se avalia com certeza os ativos de acaso de pedra e nanismo em todos os modelos de CSN, isso com certeza. Bom, Leonardo, e no ano passado, diversos analistas projetavam uma alta até tímida para o minério de ferro nesse ano, depois foram revisando para cima, até chegando aí acima de 35%. E como que estão as projeções para esse ano, já que agora os reajustes são trimestrais? O que você espera para ir para o terceiro trimestre, para o quarto trimestre e daí para frente? Bom, o terceiro trimestre, só para explicar um pouco, o preço agro atual do minério de ferro, ele é feito uma média dos últimos três meses de cada trimestre e a Vale utiliza esse preço como o preço de contrato. Então o preço do terceiro trimestre a gente já tem uma estimativa completa que ficaria em torno de 25% a 30% mais caro que do segundo trimestre. Atualmente, esses preços no mercado à vista de minério de ferro precificam para o quarto trimestre e uma queda de em torno de 15% do preço do minério de ferro. Então deve subir mais 20% a 30% e depois cair 15% no quarto trimestre. Isso, esses 20% e 30% já estão sendo aplicados pela Vale e pelas outras mineradoras. Sim. E na Bolsa, o que o mercado está precificando? Esse aumento ou já pensando nessa queda, que estaria sendo motivado por quê também, Lunar? Bom, no começo do trimestre agora, dessa avaliação, a gente teve mais incertezas acontecendo na China com um desempenho econômico um pouco mais baixo e na Europa. Isso trouxe o preço do minério à vista caindo um pouco. Ele chegou até a ficar abaixo do preço que a gente está hoje, mas com os últimos dados de desempenho chinês, de confiança do mercado chinês, os preços esportes já estão sumindo novamente. Então, o que deixa mais tranquilo o mercado vendo que não deve ter uma queda muito brusca no minério de ferro. A Vale mesmo considera que os 100 dólares por tonelada é um preço que não deve ser ultrapassado mesmo no longo prazo. e a gente chegou no momento mais baixo desse ano em 120 doses por tonelada. Então, já bem próximo do que a Vale considera uma estimativa bem pessimista. Sim. A Vale tentou por muito tempo convencer as cirúrgicas de que o reajuste trimestral seria mais interessante tanto para a Vale quanto para as cirúrgicas. Tem sido assim mesmo? Ou a Vale acabou dando um tiro que saiu pela culatra e agora os preços vão cair? no quarto trimestre, o que não aconteceria se fosse um reajuste anual, né? Não, acredito que os ajustes têm sido bons para a Vale. É uma tendência para o mercado inteiro, então, até a redução nesse período de trimestral, ter um ativo negociado em bolsa de valores, alguma coisa na melhora do contrato deve acontecer. Para a Vale, ela acabou que está caindo agora no quarto trimestre, mas ela teve alguns sucessivos que seria muito difícil de colocar em uma negociação anual que estava sendo bastante complicada com os chineses. Então, todas as negociações desde que os chineses entraram foram bastante difíceis. E eu acho que com o fim das negociações, com o reajuste baseado em algum índice de uma consultoria, acho que isso facilitou para a Vale, facilitou até para as cirúrgicas não terem tanto a incerteza, o período de negociação. Ajudou a destravar a negociação. Destravar a negociação, com certeza. Que trazia custos para as mineradoras e para as cirúrgicas bastante altas. Você não sabia quanto... Muitas vezes o reajuste ficou para depois de abril, que era a data limite. Então, a gente não tinha exatamente quanto que era... As empresas já estavam comprando minério de ferro, um preço que elas não sabiam exatamente que ia ser. Passava mais de um trimestre vendendo ao preço acordado no ano anterior. Era o que acontecia. Não, acontecia que eles vendiam e falavam que o ajuste desse minério de ferro ia acontecer depois. Então, eles vendiam já no preço novo, sem saber qual era o preço. Bom, Leonardo, e daqui para frente, até o final do ano, quais devem ser os principais fatores que devem mexer com as ações das cirúrgicas e mineradoras que o investidor precisa ficar de olho? Bom, considerando as mineradoras, levando em conta Valles, S&Us e Minas, é o preço do minério de ferro na China, que é o que dá a perspectiva dos preços para 2011. E o desempenho econômico chinês. Isso, hoje, na mineração, o principal impacto é a China, é o que o investidor tem que olhar. Tem que ficar de olho, então, nos dados de produção industrial chinesa, qualquer mudança. E para a siderurgia, a gente tem o preço, hoje, no mercado interno, que está querendo subir do aço, mas o preço internacional ainda está bastante oscilante, então isso dificulta o aumento de preços no Brasil. Então, o investidor tem que olhar o preço internacional, se ele está subindo, o que seria uma notícia muito boa para as mineradoras, para as siderúrgicas, e desempenho econômico brasileiro. As siderúrgicas brasileiras, elas vendem só grande parte da sua produção para o Brasil. Então, a gente tem que ficar de olho em produção de automóvel, em produção industrial dentro do Brasil mesmo. Linha branca, geladeiras, fogões, isso também mexe com os papéis? Também é bastante importante. Isso é mais para a Uzi Minas do que a CSN, é isso? A CSN também tem uma exposição nesse segmento, a Uzi Minas tem um pouco maior. Bom, Leonardo, então, só revisando, é compra de quais ações, manutenção de quais, e qual é o potencial de valorização que é possível esperar até o final do ano para essas? Bom, nossa principal aposta é Vale, a gente considera que esse ano de 2010 vai ser um ano muito forte para a Vale, com lucros muito grandes, e que o mercado ainda, dada a recente oscilação, não está precificando direito. Então, a gente acha que a nossa principal aposta é Vale, a gente também tem recomendação de compra para a CSN e para a Gerdau. E para a Uzi Minas, a gente tem recomendação de neutro, de manutenção. Bom, Leonardo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Gustavo. Bom, e a vocês, muito obrigado pela companhia, e até o programa da próxima semana. Bom, Leonardo, muito obrigado pela companhia.